Oi oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo William Ortiz, sou conhecido aí nas redes sociais como menino costureiro provavelmente você já deve ter visto algum vídeo meu por aí de alguma dica de costura ou ensinou até mesmo a fazer uma peça de costura criativa eu tenho formação em design de moda e costuro profissionalmente aí no mercado há mais de 10 anos pois eu comecei na costura com 14 e eu sou o professor de costura criativa da escola de moda da Maximus então sejam bem-vindos a essa aula de aquecimento enquanto o nosso mini curso não começa, na nossa primeira aula de aquecimento vamos ver quais são os materiais essenciais para usar aí no corte e costura quais serão opcionais e os materiais que vamos usar para a confecção das bolsas então pare o que você está fazendo agora, pegue uma folha e uma caneta para anotar todas as informações que eu te passar aqui e você poder ir até a loja comprar o material necessário para poder estar realizando a confecção das nossas peças que estão incríveis aqui no nosso mini curso de corte e costura gratuito e se você já é costureira, provavelmente você já deve ter esses materiais em casa e se você também está iniciando na costura, não fique com medo porque eu vou ensinar a utilizar todos esses materiais durante as aulas e mesmo que você não tenha os materiais, eu vou te ensinar outras formas de usar e poder substituir os mesmos e nessa primeira parte, eu vou te mostrar os materiais essenciais para a gente iniciar na costura, é sempre bom ter uma tesoura para corte de tecido na verdade, duas tesouras por que duas, William? uma, você vai cortar o tecido essa é uma tesoura um pouquinho mais trabalhada é importante que ela tenha essa parte toda reta e por que ela tem que ser toda reta? porque quando você posicionar aqui sobre a mesa ela tem que ficar todinha encostada isso vai facilitar o corte do tecido fazendo com que você não fique tirando a tesoura de cima da mesa essa tesoura é de titânio existem outras tesouras mais básicas com acabamento todo em plástico outro tipo de metal e tudo mais e a nossa segunda tesoura é uma tesoura para que você possa usar para cortar outros tipos de materiais que não são tecidos como o acabamentozinho do zíper, plástico, papel e tudo mais necessariamente essa tesoura, ela não precisa ser toda reta igual a de corte de tecido se for reta, não tem problema mas ela pode ser também de outros formatos porque você não vai cortar um tecido você normalmente vai usar com ela mais levantada assim para fazer esses pequenos cortes e por que usar essas duas tesouras é importante na costura? porque vai fazer com que a sua tesoura de tecido não perca o fio porque se você usar ela para cortar todo tipo de material ela vai ter uma durabilidade menor e logo você terá que trocar de tesoura e o nosso segundo material essencial é a nossa régua e fita métrica então aqui ó, fita métrica eu acredito que todo mundo tem em casa até mesmo quem não costura aqui é uma fita que ela tem a metragem de um metro e meio é uma fita comum, como todo mundo já conhece e para que a gente vai usar essa fita? a gente vai fazer pequenas marcações ou até mesmo grandes marcações como a distância de uma alça você não quer pegar a régua você vai lá, pega a fita, posiciona e marca então ela é muito útil aí mas se você não tiver a fita você pode usar também aqui ó a régua escolar que também todo mundo tem em casa e as duas vão servir para as mesmas funções a fita vai facilitar até mesmo que a gente tire medidas de partes mais arredondadas como por exemplo aqui ó de uma alça que você pode pegar a fita aqui ó e medir ó ela é maleável então isso vai facilitar aí nas nossas aulas já a régua, a gente não consegue fazer o que a gente consegue fazer com a fita no máximo medir a altura e tudo mais mas a nossa régua a gente vai usar mesmo para fazer marcações como riscar linhas retas e até fazer pequenos cortes com um cortador circular e o nosso terceiro item são os alfinetes aqui ó, alfinetes de costura aqui eu tenho dois modelos tem o que eu tenho uma bolinha na ponta e o outro que é mais achatadinho cada um tem uma função diferente na costura provavelmente você deve ter algum modelinho na sua casa mesmo que você não costure porque a gente usa também muito no nosso dia a dia e temos uma segunda opção caso você não tenha os alfinetes temos os grampinhos aqui ó esses são grampinhos de para usar na costura criativa a gente quando a gente vai costurar bolsas principalmente a gente usa muito por quê? porque tem alguns materiais que a gente não pode alfinetar pois são materiais sintéticos e quando você alfineta fica marcada a agulha e vai danificar esse material podendo rasgar e acontecer outros probleminhas futuramente ali na sua peça e também se você não tem esses grampinhos em casa não se preocupe que durante a aula vou dar outras sugestões de como você pode prender ali uma alça ou até mesmo prender determinado material sem ter alfinete e os grampinhos certo? e o nosso quarto item essencial são os cortadores circulares que são estes daqui ó provavelmente pode ser uma novidade aí para muitos dependendo do nicho de que a pessoa trabalha ou até mesmo costura então eles são cortadores aqui eu tenho dois modelos que ao mesmo tempo eles são iguais mas eles são diferentes por que eu tenho dois? porque é a mesma função da parte das tesouras um eu uso para papel plástico e o outro eu uso apenas para tecido pois se eu usar a mesma lâmina do mesmo vai acabar com que ela perca o fio muito fácil então eu vou ter que trocar rápido a lâmina deles e as lâminas não são nem um pouquinho baratas certo? então aqui ó eu tenho esse rosinha esse cortador rosinha ele aqui ó tem esse essa travinha que você aperta vai a travinha ó corta a lâmina dele é lateral então é para você usar assim ó sobre a mesa e essa lâmina você consegue trocar também já esse outro aqui ó ele também a lâmina dele não é tão lateral quanto o outro ó ela vai um pouquinho mais para cima tu consegue usar assim e usar assim não vai interferir muito e tem o mesmo ó processo aqui ó de trava para que você não se corte você deve estar se perguntando qual é a diferença deles para uma tesoura? então a diferença é que com o cortador para a parte de costura criativa você tem mais precisão no corte em cortar peças de diferentes tamanhos até mesmo menores detalhezinhos que com a tesoura às vezes tu tem que cortar ali bem certinho para que fique um corte perfeito se ainda principalmente se você não tem muita coordenação motora a tesoura muitas vezes pode acabar danificando ali o seu material se você não tiver habilidade na mão então se você tiver ele em casa aconselho você a usar aí nas alvas mas se você não tiver não tem problema usa a tesoura também qualquer tesoura que você tem que dê para cortar tecido para cortar os materiais nas nossas aulas aí do minicurso e o nosso quinto item essencial é o giz aqui eu tenho um que é um pouco diferenciado que é uma caneta giz porque assim uma caneta giz porque ó ela parece aquelas lapiseira de borrachinha que tu apaga mas não é um giz ó você consegue usar ó uma ponta maior então quebrou ali você consegue usar novamente e a mesma função do giz se você não tiver uma assim não precisa não tem problema você pode unjar um giz de escola pode usar giz próprio para costura também no meu caso eu estou usando a caneta porque facilita muito aí o meu trabalho na parte da costura muitos desses giz quando você risca ali no tecido você consegue retirá-los com ferro mas os giz de escola você não consegue então sempre use um giz de cor branca para ir riscar as suas peças não use os coloridos pois eles podem manchar dependendo da cor do tecido que você usar e o nosso sexto e último item são os calcadores por que os calcadores? porque como a gente vai costurar materiais sintéticos com material de metal acontece que ele acaba grudando no material e acaba isso danificando o ponto danificando o material e não costurando direito então é essencial que vocês tenham esses calcadores aqui ó comum que são os calcadores de teflon vocês podem ver que eles são todos de plástico você consegue costurar material sintético sem ter problema algum porque vai deslizar facilmente mas se você não tiver eles não se preocupe que durante as aulas do minicurso eu vou te dar várias dicas de como você costurar material sintético sem ter um calcador de teflon como este e você deve estar se perguntando onde comprar esse calcador você pode comprar em qualquer loja de máquina que tenha na sua região aí na sua cidade ou até mesmo na internet é só colocar no google calcador de teflon vai aparecer alguma loja aqui próxima da sua casa ou até mesmo lojas online que você possa comprar então não esqueça de anotar na sua listinha todos esses materiais caso você não tiver algum deles mas lembrando que se você já costura há muito tempo provavelmente você já deve ter algum desses materiais aí no seu ateliê e você já economiza aí um dinheirinho e agora nesta parte eu vou te mostrar os materiais opcionais para que você decida aí se você quer comprá-los ou não mas lembrando que esses materiais opcionais nós também vamos utilizar aí no nosso minicurso vamos aprender a usar eles de forma correta e se caso você não conheça nenhum desses materiais é o bom que você já aprende como se usa e para poder comprar futuramente então aqui eu vou mostrar um material que a gente vai usar muito no nosso minicurso mas ele é opcional você não precisa comprar até porque eu acredito que você tenha em casa e se você já tiver esse material em casa eu vou te ensinar a utilizar de forma correta para que não danifique a peça que vamos costurar aqui é um martelo um martelo hoje na costura criativa é um item praticamente quase essencial não tão essencial assim mas muitas pessoas tem aquele martelo tradicional todo de metal que no caso é usado realmente para pregar ali alguns preguinhos e tudo mais caso você tenha esse martelo em casa não tenha um próprio para costura durante a aula do minicurso eu vou te dar uma dica de como você usar esse martelo que você já tem em casa ou tradicional mas aqui por que a gente vai usar esse martelo porque as vezes tem partes do tecido que elas são mais grossas principalmente quando a gente costura em máquinas domésticas então a gente usa o martelo para bater nessas partes para que facilite ali a parte da costura mas é um martelo comum e o nosso segundo item de itens opcionais é a cola spray na verdade também é uma que é quase um item essencial mas para fazer as peças necessariamente você não precisa dela mas se você tiver uma condição de comprar cola ou até mesmo tem dinheirinho sobrando é super recomendo essa é a cola amarela vidrinho amarelo que é a cola reposicionável então você consegue colar depois não gostou ali da posição errou você pode pegar e reposicionar o material em cima novamente pois existem existe essa que é a amarela reposicionável e existe a vermelha que é a permanente que você colou uma vez não tem mais como tirar porque já fica colado o material para que a gente vai usar essa cola no nosso mini curso para estruturar alguns materiais como a gente vai trabalhar com camadas a gente tem que construir essas camadas e como que a gente vai construir utilizando a cola porque a gente tem que fazer com que essas três camadas se torne uma só e para fazer isso a gente tem que colar um no outro então por isso que é muito importante ter a cola mas se caso você não tenha vou trazer essas dicas também no mini curso para você fazer aí na sua casa através de costuras colas da manta e tudo mais o nosso terceiro item opcional é uma pinça eu sei que muitas de vocês já devem ter pinça aí na sua casa inclusive se você tem a máquina overlock você utiliza muito para fazer a passagem de linha pode ser qualquer pinça até mesmo você pode usar aquela pinça de tirar sobrancelhas certo mas não é o recomendado mas pode usar o que você tiver em casa aqui eu tenho uma pinça que é uma pontinha um pouco mais fina e ela eu consigo pegar coisas menores e coisas maiores para que a gente vai usar ela às vezes tem algum detalhezinho ali que você precisa que com o dedo você não consegue segurar por causa do calcador da máquina e com a pinça você consegue ajeitar bem certinho e fazer aquele acabamento perfeito de forma simples e prática ali então por isso que ela é um item opcional e o nosso quarto item que nós vamos usar muito também é um posto porque eu consigo desenhar sobre o material sem utilizar a régua e vou ter uma precisão ali de corte e posso utilizar também junto com a régua a gente vai usar ele muito na hora de cortar os materiais sintéticos principalmente o material montana ali para realizar algumas aplicações e ficar aquele corte perfeito e o nosso quinto item é o pique de costura eu trouxe ele formato de pequenininho aqui que ele é um item que você vai usar para cortar os fios e até mesmo na hora que estiver trabalhando na máquina mas uma observação aqui lembra que no começo da aula eu falei sobre as duas tesouras uma de tecido e a outra para você cortar diferentes material a tesoura para cortar diferentes materiais ela é maior mas se você não tiver ela e tiver o pique você também pode usar ele para cortar diferentes materiais como partes dos cursores do zíper pedacinhos menores de alça de plástico que são itens também que você consegue fazer o uso do corte dele e o nosso sexto item é a fita dupla face essa é uma fita que depois que você começa a usar você nunca mais quer parar de usar ela porque ela vai facilitar muito a sua vida como ela funciona aqui porque dupla face a hora que eu abro aqui ela vocês podem ver que tem um brilhinho aqui tem cola tem uma cola essa é escolar e aí o que acontece você vai colar ali alças materiais que você não pode alfinetar você vai lá e cola consegue fixar ela e aí fica o material presinho porque ela é dupla face pode utilizar ela com qualquer tipo de material e até mesmo se você não costura pode usar em outras partes da casa e tudo mais e o nosso sétimo item são dois na verdade aqui uma calculadora que eu acredito que todo mundo tem em casa e canetas que a gente vai utilizar na parte da modelagem sobre caneta vocês podem usar essas daqui que são coloridas que são aquelas de marcar CD ou vocês podem usar aquela azulzinha que todo mundo tem em casa também qualquer outro tipo de material até mesmo uma lapiseira e tudo mais para realizar as modelagens aí do nosso mini curso e a calculadora a gente vai calcular as medidas para ter a precisão ideal ainda mais se você não é bom de matemática que nem eu então vai ajudar muito e o nosso oitavo item é a fita durex que também todo mundo tem em casa se você não tiver a durex você pode comprar aquela de papel que é a fita crepe branquinha e também vai facilitar a sua vida e ainda mais legal de tudo que a fita crepe você pode usar ela na costura também então vai facilitar muito mais e nossos últimos itens são itens metálicos porque William itens metálicos são itens que a vai usar nas peças mas necessariamente você não precisa utilizá-los vocês podem usar outros tipos de botões outros tipos de ilhose e tudo mais então vou mostrar agora aqui para vocês esses kits você pode encontrar em uma loja de armarinho próximo à sua casa ou até mesmo na internet mas não é necessário você comprar esses itens quando for material para substituí-lo então agora eu vou mostrar os botõezinhos aqui para vocês primeiro eu tenho o ilhose que é um kitzinho de ilhose colorido ele tem várias cores a gente utiliza bastante tem várias cores para usar com várias cores de tecido também então a gente vai usar ele durante as aulas vocês vão aprender como usar esse material e tudo mais aí temos aqui os rebits que servem para reforçar as alças deixar aquela peça bem reforçada que aqueles acabamentos de metal que ficam nas peças ali mesmo finalizou a alça costura dela coloca o revite para que fique reforçado ali o metalzinho e dá uma estética na sua peça também mas é um item opcional e aqui temos os botõezinhos que também é um bom investimento é um dos itens que a gente mais vai usar aqui no nosso mini curso você pode utilizá-lo tanto botãozinho de metal assim metálico que vai dar um charme para sua peça que ele tem um acabamento bem bonito e aqui tem de diversas cores ou você pode usar aquele botãozinho Rita ou botãozinho tic tac como você conhece que é o de plástico também e aí você pode utilizá-lo para fazer o acabamento das peças não fica tão elegante tão bonito quanto os de metal mas é uma opção e nessa segunda parte vamos conhecer os tecidos e aviamentos que vamos utilizar nas peças durante nosso mini curso de corte e costura gratuito certo então aqui sobre a mesa eu tenho todos os itens vocês vão ver tecidos aviamentos linhas e tudo mais então agora vamos começar com a parte dos tecidos vou mostrar para vocês um material que é de fácil acesso vocês encontram até mesmo em cidades menores aí em cidades grandes também encontram facilmente online sem precisar pesquisar muito que é o famoso tecido tricoline que você encontra ele de diversas espessuras aí de diversas estampas liso com estampa de flor de oncinha de zebra e tudo mais e é um material que você pode usar ele para fazer toda a peça do nosso mini curso você não precisa utilizar os materiais sintéticos caso você não encontre na sua cidade pois eles vão dar um charme a mais na sua peça porque eles são materiais que vocês veem muito nas lojas o tricoline a gente já não vê tanto mas o material sintético sim então vai dar aquela sensação de algo moderno algo que a gente vê muito por aí certo então aqui o tecido tricoline ele está aqui sobre a mesa esse tecido com estampa de oncinha ele é uma estampa que está iniciando na costura você vai conseguir costurar facilmente aqui eu tenho ele no tecido estampado e no tecido liso e agora que a gente conheceu o tricoline vou apresentar para vocês um tecido que a gente vai usar em uma das peças que é a nossa clutch estelar que eu vou ensinar uma técnica que a gente vai aprender a usar um tecido você pode usar esse de paetê pode usar e tudo mais que tem ali um design no próprio tecido diferenciado que às vezes não tem no tricoline você pode fazer essa técnica em todas as peças do minicurso como vocês podem ver aqui o paetê ele é todo preso num tule e o tule fica um pouco transparente vou colocar sobre a pele e a gente vai usar ele na nossa clutch estelar e a gente vai para deixar ele mais durinho para que você possa costurar facilmente certo e aqui também para usar de forrinho na nossa clutch eu vou usar aqui um tecido também um pouco mais molinho que não é igual o tricoline é um tecido mais sofisticado para o tipo de peça que a gente vai fazer porque se fizer com um tricoline não vai condizer com o brilho da peça e com a elegância dela esse tecido é um crepe valentino mas também vocês podem encontrar na sua região como crepe amanda dependendo da região onde vocês moram certo e esses dois tecidos vocês podem encontrar no site da Maximus e depois que a gente conheceu o tricoline o paetê agora está na hora de a gente conhecer aqui os materiais sintéticos que é uma grande polêmica aí na parte da costura mas podem ficar tranquilas que são materiais que a gente consegue costurar na máquina doméstica se caso você tenha alguma dúvida se a sua máquina costura eu vou te ensinar um truque uma técnica que você vai descobrir se ela suporta ou não suporta a espessura destes materiais e vou dar dicas de como você consegue costurar eles na sua máquina sem passar trabalho que você não consegue costurar peças que você tem que virá-las porque ele amassa muito vou apertar aqui vocês já vão ver o tanto que ele vai marcar isso vai acabar criando defeitos no seu material ele é um material muito utilizado para a gente fazer alças e até mesmo pequenos detalhezinhos nas peças como lugares para colocar plaquinha e tudo mais então antes no nosso mini curso a gente vai usar ele para fazer as alças mas se você não tiver esse material não se preocupe porque eu vou dar outra opção de material para que você possa fazer as peças aí na sua casa e aqui sobre a mesa também eu tenho dois materiais diferentes que ao mesmo tempo são diferentes mas eles vão ter a mesma função dentro das peças do nosso mini curso o curvinho é esse material aqui ele tem essa textura também tem essa textura esse curvinho é um material de fácil acesso em todas as cidades que eu já estive e olhei esse material em lojas de tecido eu encontrei esse material então é um material também que ele custa é mais barato ele custa média de 37 reais 31 metro dependendo da região onde você mora que é o curvinho você vai encontrar ele por curvin uruguai e também tem aqui ó que é o curvinho pode ser pode ser chamado como curvinho liso ou até mesmo encontrei como casco material sintético casco liso foi esse o nome que eu encontrei lembrando gente que às vezes vocês vão pesquisar o nome do material que eu estou passando desse sintético aqui para vocês um vocês encontram os outros às vezes o estado colocam nomes diferentes em materiais ali então às vezes esse aqui é o curvinho liso mas eu encontrei como casco encontrei com outros nomes de materiais então preste muito bem atenção na textura se você tem uma loja na sua região que venda material sintético vai até lá conheça eles pegue na mão e olhe o nome da etiqueta necessariamente você não precisa usar esses dois que eu estou indicando você pode usar outros materiais por exemplo a espessura desse aqui é 080 dos dois então material fácil de costurar na máquina doméstica você pode usar outras espessuras também certo então não se prendam muito materiais e lembrando que esses dois materiais caso você não encontre na sua região você pode substituir eles pelo tricoline ou pela sarja que é um pouquinho com várias camadas então vai deixar esses materiais um pouco mais estruturado para que a gente possa usar talvez não dê o mesmo charme que um material sintético como você está vendo possa não dar mas vai dar o mesmo efeito visual se você usar um material liso e aí uma coisa que é bem importante falar também que hoje tem tricolines com estampa digital que imitam paetê imitam brilho imitam aqui o material sintético imitam outras texturas como de parede e tudo mais que você pode usar aí e soltar a criatividade nas suas peças e para finalizar a parte dos tecidos aqui sobre a mesa a gente tem uma parte muito importante que vamos utilizar nas peças do nosso mini curso que é a parte de estrutura como assim ele é estrutura se vocês perceberem as peças do nosso mini curso vocês pegam a mão elas não caem assim elas não ficam molenga vocês conseguem deixar elas mais estruturadas mas por conta que a gente vai fazer a união de dois materiais que é a manta r1 ou manta r2 e o tnt 80 gramas que está sobre a mesa mas você pode usar os 150 gramas também nas peças do minicurso eu usei de 80 gramas e aqui sobre a mesa eu tenho a manta r1 e a manta r2 muita gente me pergunta o William qual é a diferença da manta r1 e manta r2 as duas contêm a mesma espessura se vocês pegarem a manta r1 vocês vão perceber que um lado a hora que você passa vai ser áspero esse lado áspero contém uma cola que ela é uma cola invisível tem várias bolinhas aqui que você consegue ativar essa cola com ferro de passar aí você coloca o material e vai fixar ali mas para que serve essa cola quando a vai realizar um trabalho de matelacê na nossa peça é bom fixar ali um material com uma cola para poder costurar facilmente assim o tecido não se movimenta mas lembrando que essa cola ela não é permanente então se você só passar o ferro e não passar costura nenhuma depois vai soltar um tecido ou outro por isso que é importante a gente utilizar aquela cola que eu mostrei no início da aula para vocês que ela vai facilitar muito a vida de vocês aí então essa é a manta r1 mas lembrando que a manta r1 são os dois são o mesmo material vai mudar a espessura que essa aqui é a gramatura 100 e aí tem a 200 que é um pouquinho mais grossinha a diferença de uma para outra é que a manta r1 cola de um lado ela só vai ter cola de um lado das faces o outro lado é mais fofinho não tem cola e a manta r2 contém cola dos dois lados mas muita gente me pergunta William mas as duas parecem ser materiais diferentes não são diferentes são os mesmos material só que um tem cola de um lado apenas e o outro tem cola dos dois lados então o que tem cola de um lado que a manta r1 você consegue utilizar apenas para itens que você tem que fazer só apenas um matelassé e não vai ser grudado com forro já manta r2 você consegue usar o matelassé dos dois lados então você vai unir tipo uma camada como se fosse um sanduíche e aí você consegue fazer o matelassé perfeito dos dois lados certo então vai ser materiais que a gente vai utilizar para estrutura e aqui também a gente encontra o TNT 80 gramas ou você pode usar os 150 gramas e a junção dos dois vai deixar nossas peças muito bonitas e bem estruturadas mas é importante lembrar que no mercado vocês encontram outras opções de estruturas utilizadas em bolsas em carteiras eu estou usando aqui duas opções que são muito acessíveis e você encontra em qualquer região mesmo pois é a base da costura criativa mas lembrando que vocês podem estruturar as suas peças com outros materiais também como o EVA que é o EVA de bolsas você consegue usar ali vai deixar um acabamento diferenciado na sua peça e também com estrutura sem precisar usar também tudo isso de camadas então encerramos a parte dos tecidos agora vamos entrar na parte dos aviamentos que é uma parte que eu gosto muito porque que eu gosto muito da parte dos aviamentos porque você consegue comprar de diversas cores formatos tudo mais e eu vou contando pra vocês que é uma parte que ela é um pouco mais cara dependendo da região que você mora então às vezes tem que olhar se vale a pena comprar online ou até mesmo na loja da sua região porque às vezes não são muito baratos mas são muito lindos encantadores vou mostrar agora pra vocês então aqui sobre a mesa eu tenho alguns tipos de aviamentos e cada um serve por uma parte diferente da nossa peça eu vou explicar pra vocês agora praticamente resumindo o que é cada aviamento e a gente vai aprender realmente na aula como se usa eles então aqui vamos começar com o zíper que todo mundo conhece aí esse zíper é um material bem em conta você encontra ele de cerca de 30 centavos um zíper até mesmo pode chegar a 10 reais um zíper vai depender do acabamento dele da durabilidade e da região onde você mora então aqui tem um mais elaboradozinho e tem um mais simples ainda assim é mais elaborado esses mais elaborados eles são um pouco mais caros do que aqueles comuns que a gente usa em estojos escolares eles servem para fechar a parte do zíper e quando você compra ele separado é porque você vai usar zíper em metro que é muito mais barato também aí também encontramos aqui as meia-argolas aqui vocês conseguem ver que tem duas maiores que é de um metal maior e é roliço e aqui você consegue encontrar uma menor as duas contém a mesma função só mudam os tamanhos e cores para vocês verem a diversidade que tem esses materiais aqui temos um passador de alça que você vai um regulador de alça para você regular e a sua alça ele também é todo roliço e você encontra de diversos tamanhos é importante mencionar também que esses itens aqui que eu estou mostrando esses metais são para alças com largura de 3 cm mas você pode usar para qualquer largura de alça pois quem vai ali costurar a sua peça é você então você quer fazer de 2 cm pode fazer quer fazer de 3, 4, 5, 6 cm se você encontrar esses itens pode fazer não tem problema e aqui é o nosso terceiro item aqui ó de ferragens é o mosquetão qual é a função desse mosquetão aqui ó nessa parte a gente vai prender a nossa alça e essa parte aqui vai ficar livre ó para que a gente possa colocar na meia argola e vai ter este resultado aqui ó ambos são materiais que em conjunto eles os três eles fazem parte um do outro então dar uma continuidade ali na alça que você vai montar na peça e tudo mais então sempre que você for comprar você compra os três todos do mesmo tom porque normalmente na alça a gente sempre vai usar meia argola vou passar o regulador de alça e o mosquetão certo e aqui ó sobre a mesa eu tenho mais dois aviamentos que são fechos esses fechos eles não são itens essenciais assim na parte dos materiais vocês lembram que lá no começo eu mostrei os botõezinhos de metal que você pode utilizar aí nas suas peças mas existem fechos diferenciados como que eu vou mostrar aqui pra vocês ó inclusive esse contém até o valor que eu paguei mas como eu comprei em uma feira normalmente nas feiras são mais caros então na sua região você pode encontrar de cinco até dez vinte reais um fecho desse aqui ó a gente tem um fecho que ele vai servir ó pra fechar aí as suas peças ó vai prender de forma simples ó e prática você encaixa esse aqui na sua peça esse aqui também e aí você consegue ó fechar é um tipo de fecho aí e aqui a gente tem os botões imantados que eles contém aqui ó imã vocês já devem ter visto nas bolsas esses imãs que também serve ó pra um acabamento mais embutido vamos utilizar ele também pra dar um acabamento que não vai aparecer o botão por fora e vai ficar apenas por dentro ele tem um imã que vai facilitar aí o fechamento das peças você pode usar ele praticamente em todas as peças do nosso mini curso e aqui ó o nosso próximo item é corrente ele também é um item opcional às vezes a gente nem precisa a gente não precisa fazer uma alça de montana ou até mesmo uma alça pronta se você quer pegar e substituir aquela alça por outro tipo de material você pode fazer isso você pode usar correntes metálicas e outros tipos de corrente com outros trabalhados que existem aí no mercado aqui eu trouxe um tipo pra vocês aqui vocês encontram essa alça que é uma corzinha mais douradinha ó material de plástico bem bonita e a gente vai utilizar ela em uma das peças aí do nosso mini curso pra mostrar a versatilidade de outros materiais porque a gente não precisa ficar preso nos materiais que a gente já está acostumado a usar a gente pode sempre estar variando e isso que eu quero trazer também dentro do nosso mini curso e aí pra deixar as suas peças mais elegantes mais charmosas e também com aquela cara de que foi uma peça comprada que as pessoas até perguntam onde você comprou sua peça aí você vai responder que foi você mesma que fez a sua peça você pode usar aí a aplicação de plaquinhas essas plaquinhas você pode encontrar qualquer outra pessoa que faça aí na internet mas lembrando que é sempre bom pesquisar qualidade acabamento se vai valorizar ou não a sua peça já aconteceu casos que eu usei plaquinha de plástico mesmo mas só desvalorizou minha peça então procure por bons acabamentos ao invés de usar uma plaquinha de plástico use uma plaquinha de acrílico ela tem uma película aqui e olha que bonita que a plaquinha fica aqui tem as plaquinhas metálicas também que dão outra estética para a sua peça você pode às vezes achar que não dá diferença mas faz muita diferença no acabamento final da sua peça para você ver quanto faz diferença você pode costurar a mesma peça com plaquinha e a mesma peça sem você vai ver que vai ter dois resultados completamente diferentes e aí também tem outra plaquinha de outro modo diferente então ambas a gente vai aprender a aplicar no nosso mini curso aí de corte e costura e agora algo que é muito importante aqui me chamar são os acabamentos da nossa peça como que a gente vai fazer eles hoje no mercado existem vários tipos de acabamento vários tipos de processo para ser realizado aí nas nossas peças então eu escolhi aqueles acabamentos que eu acho que eu mais gosto assim de usar e que eu acho mais fáceis de fazer mas lembrando que a gente sempre tem que procurar se desafiar e não sempre ficar preso em repetir o mesmo processo sempre certo? então aqui ó trouxe diferentes materiais como a gente vai usar muito montana para fazer as alças eu trouxe alça pronta também que caso você não encontrar o montana você pode utilizar ele para fazer diversos acabamentos das nossas peças praticamente todos aqui ó uma alça pronta essa é mais acetinada existem vários outros tipos e composições de alças prontas esse é apenas um tipo que eu trouxe mas existem outros também e você pode usar de acordo com a estética que você quer trazer aí para as suas peças pois é muito importante lembrar disso você não vai fazer uma peça que tem um acabamento elegante ali com uma alça pronta digamos que não condiz com a estampa ali do que você está usando então cuide bem na estética na composição da sua coleção aqui a gente encontra um modelo de viés ó o boneon mas também você pode utilizar aquele viés pronto o viés normal que a gente encontra aí em qualquer cidade um viés muito conhecido eu vou mostrar durante as aulas para vocês mas o viés boneon é um viés hoje que eu estou amando usar que o acabamento fica perfeito nas nossas peças e fica ali com aquela cara de peça que você comprou aí em loja então aqui ó você pode também utilizar uma corda que a gente vai usar em um acabamento determinado em uma das nossas peças aí da nossa coleção para você descobrir qual peça é só participando aí do nosso mini curso e para finalizar aqui ó a parte desses aviamentos de acabamento vou mostrar o zíper existem variados tamanhos de zíper no mercado variados tipos de zíper em metro em zíper que não são de metro e aqui eu trouxe ó os que eu vou usar aqui eu tenho um zíper jacarézinho que a gente vai usar em uma das peças da coleção olha que bonito que ele é e ele é um zíper que ele não é em metro ele é um zíper que você compra da medida certa então vai fazer uma nécessaire que a largura dela tem 40 você vai comprar um zíper exatamente de 40 e ele vai ficar assim já a vantagem de usar um zíper em metro é que você consegue comprar tipo um metro de zíper para pagar dois reais aí você vai comprar um cursor separado e vai fazer a colocação na sua peça então digamos que você queira fazer uma bolsa você não sabe o tamanho que ainda você vai fazer você compra um metro de zíper você fez ela ali de 50 centímetros a boquinha da bolsa você pode já tem aqui ó 50 centímetros e ainda vai sobrar mais 50 para usar em outras peças então essa é a vantagem de usar o zíper aí pronto porque ele é mais barato e você consegue aí não fica preso com a medida que você comprou do zíper pronto para encerrar aqui a nossa aula de apresentação dos materiais vamos falar sobre as linhas vou dar uma pincelada aqui com vocês para que vocês possam comprar a linha que eu estou usando também e o porquê de cada uma aqui eu tenho duas linhas comuns que é aquelas linhas 100% poliéster que você também consegue encontrar 100% algodão eu particularmente eu uso essa linha para tudo para tudo mesmo na costura para costurar qualquer peça seja peça de roupas peça de costura criativa e tudo mais elas são linhas assim ó elas não são tão resistentes ó elas arrebentam bem fáceis mas eu uso para costurar necessaire bolsas eu não me incomodo muito e aqui eu trouxe duas cores diferentes são duas cores que a gente vai usar já no mercado você encontra também linhas específicas para costurar outros tipos de materiais por exemplo a linha de poliamida aqui ó é uma linha que ela é recomendada para costurar bolsas que vai ser o que a gente vai fazer então eu vou ensinar vocês a utilizar ela e ela é uma linha mega resistente ó ó vou tentar estourar é praticamente impossível de estourar ela porque os meus dedos ó já até ficou marcado e caso você não encontre essa linha na sua cidade a de poliamida você pode usar a linha de pês-ponto que é utilizadas em calça jeans ou até mesmo para fazer sacos aí na parte da costura que é uma linha que também contém uma resistência ó aqui ó vou puxar ó e ela é bem difícil é história mas é mais difícil então não quer usar essa você pode usar essa e no nosso mini curso nós vamos aprender a usar essas esses quatro tipos de linha aí certo? se você usa algum outro tipo de material costura há algum tempo já comenta aqui abaixo qual material você usa que é diferente ou parecido ou até mesmo os nomes que é chamado na sua região que eu quero muito saber então eu encerro por aqui e até a próxima aula tchau 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 O que é isso?